Mas não é só isso. Agora nós vamos falar, pessoal, sobre pisos e revestimentos. Também temos que seguir especificações dos fabricantes com respeito a pisos e revestimentos. Vocês podem ver esse banheiro aqui, nós temos o revestimento, como eu disse aqui, o porcelanato madeirado, 1,20 por 20. Esse revestimento, ele é bem específico, por quê? Como ele imita a madeira, como vocês puderam ver aqui quando eu abaixei a câmera, primeiro que as diferenças, as nuances de cor, são propositais para que a mescla possa parecer uma madeira real mesmo. Então, a diferença de nuances de cor é proposital. Isso chama destonalização. Então, quando nós abrimos as embalagens, nós abrimos duas, três, quatro embalagens, vemos as mesclas e de acordo com o trabalho a gente vai pegando uma peça mais escura ou mais clara e vai mesclando como se fosse uma madeira. Porque senão você vai colocar duas, três peças de uma mesma cor e outra e vai ficar meio chato. Então, como ele é um produto destonalizado, o ideal é você colocar sempre materiais diferentes, de cor diferente, intercalando elas. Então, sempre abram mais de duas caixas, de preferência três caixas, abram todas as peças e misturem as peças quando o produto for destonalizado para fazer o assentamento, ok? Essa é uma especificação. A segunda especificação sobre esse tipo de produto é isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver. Acho que é melhor mostrar por aqui, ó. Só um minutinho, pessoal, que eu tenho que posicionar a câmera para vocês entenderem melhor, ok? Muito bem. Aqui já dá para vocês entenderem. Percebam. Isso aqui se chama amarração, pessoal. Está vendo? Dá para vocês verem aí, né? Deixa eu ver aqui. Aqui é um friso, aqui é outro friso, ok? Percebam que a diferença desse friso para esse friso não é a metade da peça. Por que não é a metade da peça? Produtos como ripas de madeira, elas têm uma especificação exata na caixa de quanto você pode fazer a integração da amarração desse tipo de material. Esse material, por exemplo, pessoal, você não pode pegar uma peça de 1,20 e jogar na metade, um lado para lá e um lado para cá. E eu vou explicar para vocês o porquê. Então, fiquem atentos, gravem visualmente aí, essa quantidade aqui, olha, exatamente essa quantidade aqui na amarração, ok? Gravem mentalmente aí para vocês. Eu vou explicar para vocês agora o porquê que ele tem que ser assim. Deixa eu só ajustar minha câmera de novo aqui. Muito bem. Então, vocês ficaram com a visão daquela amarração. Ela não está em uma amarração de 50%, né? Ela está em uma amarração bem menor. Por que isso? Porque na caixa desse produto, essa aqui é a embalagem do produto madeirado que eu estava mostrando para vocês. A caixa bem clara em especificar, pessoal, vou mostrar para vocês aqui, olha. Não sei se vai dar para pegar certinho. Ela vem trazendo o desenho da amarração que eu posso fazer. Isso, agora deu. Ela vem especificando exatamente a quantidade de amarração que eu posso fazer e vem especificando também a porcentagem. Dá para vocês verem a porcentagem aqui? 25%. Isso é o máximo que eu posso fazer de amarração nesse tipo de material. Então, eu não posso passar de 25% de amarração nesse material. Por que não? Por que esse material ripado, que nós chamamos, né, material ripado, que é quando ele é muito grande, retangular, longilinho, né, a palavra correta para ele, material longilinho, ele, como ele é muito grande, ele tem a tendência em ter uma curvatura. Então, o que acontece? Se você encontra nos 50%, você vai pegar exatamente o encontro das duas curvaturas e vai ficar um dente que você não vai conseguir tirar. Porque aonde uma curvatura estiver começando, a outra está terminando, então vai ficar aquele encontro muito ruim de você acertar. A fábrica, quando prepara, quando ela fabrica, quando ela prepara a fabricação desse material, eles testam na fábrica, com as legistas da fábrica, pessoas contratadas, a melhor amarração. Então, eles vão testando, amarração de 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%. Aonde o material fica bem instalado, seguro e sem nenhum tipo de ressalto, é a quantidade máxima de amarração que pode ser feita. A partir do momento que eles percebem que acima daquela porcentagem o material não consegue ser nivelado de maneira perfeita, então eles interrompem e colocam na caixa exatamente a quantidade de encontro que você pode encontrar as peças para poder fazer amarração. Então, quando você, aí na sua obra, na sua reforma, quando você for fazer sua obra, está aprendendo com a gente aqui como faz, a primeira coisa que você tem que fazer antes de assentar o produto é ler as especificações da caixa. Se você quer fazer o trabalho da sua casa, quer economizar como um de obra, nunca teve experiência nenhuma com construção, o meu curso vai te ajudar a fazer o trabalho dentro da sua própria casa, você vai economizar grana e vai sentir a satisfação com um azulejista profissional como eu tenho. Se você já é do ramo da construção, também venha aprimorar os seus conhecimentos com a gente, todas as técnicas que nós empregamos no nosso dia a dia, nós passamos nas videoaulas para vocês. Beleza, pessoal? Na descrição desse vídeo, temos o link do curso e o nosso WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês. Valeu, pessoal! Mais uma vez, agradecemos, curta ou compartilhe, deixe seus comentários, novos comentários que tornam uma nova matéria. Valeu, pessoal! Um abraço! Fui! Fui!